O que falo é declarado É feio mulher brigando E o marido entrar no meio É feio mulher casada Cobiçar marido alheio É feio pobre contar Que anda se enriquecendo É feio mulher dizer Que o marido anda devendo É feio a gente dizer Que da guerra anda correndo É feio a gente surtar E depois ficar tremendo É feio mulher casada Que anda mostrando o joelho É feio rapaz direito Toda hora tá no espelho É feio viver um gato E dizer que viu um coelho É feio a gente dizer Que andou São Paulo em meio É feio o violeiro fraco No rádio viver cantando É feio o violeiro bão Que anda se agavando Quem não sabe fazer moda É feio viver teimando Seja feio ou bonito Meu pagode eu tô mostrando